Música Está maravilhosa a festa, são elogios Muito obrigada, Viva, por tudo Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu só tenho a agradecer ao pessoal da Viva, que super ajudaram a gente a realizar essa formatura. Só recebi elogios, o baile está impecável e a gente não teria conseguido sem eles. Viva, muito obrigada. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram pela gente. O baile está maravilhoso e sem vocês nada disso teria acontecido. Acontecido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.